de tanto assim. Curitiba postou há alguns minutos nas suas redes sociais uma mensagem em árabe. Olha só, quem tá vendo a nossa live lá no Facebook ou no YouTube, tá vendo a mensagem que o Curitiba postou. Um celular, como se o celular tivesse recebido uma mensagem. Uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de texto. Essa mensagem vem de um número que tem o DDI da Argélia. Essa mensagem está em árabe. Quando você coloca ali o tradutor, aparece Boa Noite Torcedor. É isso que tá escrito ali nessa mensagem em árabe, vinda de um DDI da Argélia. E agora há pouquinho, o Curitiba botou outra mensagem enigmática, mas nem tanto, com coordenadas geográficas, né, de latitude e longitude. E essas coordenadas indicam a cidade de Algiers, a capital da Argélia. Que surpresa é essa, Nicolás França? Surpresa, talvez, ainda pra quem não esperasse mais, né? Fechou, né? Tá fechado com o Islam Slimani, 35 anos de idade, no Curitiba. Mas a gente vem falando faz três semanas, pelo menos aí, sobre o interesse do clube, o início das negociações, né? Depois do vazamento, algumas idas e vindas, o Slimani esperando lá, a janela europeia também, pra ver se poderia aparecer uma proposta de permanência no Underlet, quem sabe alguma coisa da Arábia Saudita. Mas a negociação foi travada pelo Arthur Moraes, que é o head esportivo do Curitiba. Tem uma entrada grande em Portugal, né? Por ter jogado muito tempo lá. O Islam Slimani também, ele conhece o jogador, conhece seus representantes. Aí travou essa negociação e ela foi fechada. De sexta pra sábado, fechados ali os últimos detalhes. Claro, falta o jogador agora vir até o Brasil, né? Fazer exames, assinar o seu contrato. Mas, enfim, já há cerca de duas semanas, a gente trouxe a informação da Transamérica, o contrato, assim, a proposta final do Curitiba tinha sido mandado lá pro staff do Islam Slimani, pra ele dar uma olhada, pra eles verem os detalhes, assim, e decidirem pela assinatura ou não. A partir daquele momento, o Curitiba considerou que tinha feito a sua parte, a proposta final, assim, encerrando até aumentando valores da negociação inicial. E como a gente vinha falando sempre, o torcedor perguntando na nossa programação, tava nas mãos do atleta, né? O Curitiba havia enviado a proposta e esperava uma resposta. Claro, né? Aquelas mensagenzinhas pra esse D.D.R.I. que apareceu agora nas redes sociais do Curitiba. E aí, vão querer, não vão? Como é que tá a situação? Podemos ainda contar com vocês e sempre pedir um pouquinho mais de tempo, até que, neste momento, né? Agora, dá pra gente dizer, especialmente com as publicações feitas pelo clube que tá cravada a contratação, então, do argelino, Islam Slimani. Ele é o maior artilheiro da história da seleção da Argélia. Passagem por grandes clubes do futebol mundial, né? O Sporting de Portugal, Leicester e o Newcastle na Inglaterra, o Fenerbahçe na Turquia, Mônaco, Lyon, o Brest da França e o Anderlecht da Bélgica. Seu último clube, né? Ele fez metade da temporada europeia anterior pelo Brest da França e a segunda metade com bons números, inclusive, marcando vários gols pelo Anderlecht lá da Bélgica. A última partida do Slimani foi no dia, pelo clube, né? Foi no dia 23 de abril, vai bater em dois meses, então, daqui a pouquinho, inclusive, marcou um gol na derrota do Anderlecht pro Mechelen, lá da Bélgica. Depois, jogou duas vezes ainda pela seleção da Argélia, um jogo das qualificatórias pra Copa Africana de Nações, uma vitória por 2x1 sobre o Uganda. E o último jogo é exatamente um mês, no dia 20 de junho. Um empate por um a um entre a Argélia e Tunísia em um amistoso, o Slam Slimani, na temporada passada, então, quando jogou pelo Anderlecht, especialmente. Ele marcou oito gols com a camisa do clube europeu, do clube belga, que tinha até um interesse, no primeiro momento, na renovação de contrato, não foi pra frente. E aí ele ficou livre no mercado, tá assinando, tá acertando, então, com o Curitiba, deve chegar aqui nos próximos dias pra aí o clube também avaliar a condição física e ver quanto tempo vai precisar pra entrar em campo nessa posição tão necessitada que já tá gerando polêmica pro jogo de hoje, né? Com essa saída do Diogo Oliveira, a entrada do Edu, que não tava na melhor forma física. Teoricamente, o Slam Slimani já marcou gol de Copa do Mundo aqui em Curitiba, em 2014. Chega pra ser o cara que vai resolver a posição da camisa 9 ou do cara que faz a função do camisa 9 no ataque coxa branca. Fim da novela com essa ligação, com essa mensagem em árabe passada aos torcedores coxas brancas por todo. Valeu, Nicolas França, desvendando esse mistério.